MÚSICA E aí o Wilson mostrou serviço, o Wilson acabou fazendo grande defesa do goleiro Coxa Branca que agora vai se ligando e gritando com todo mundo lá porque tem escanteio e vem a cobrança a bola para o interior do Curitiba, a defesa do Verdão ficou olhando e vem a bicicleta. Com 29 minutos de partida, você em Curitiba observando ou melhor ouvindo, já fica sabendo o que aconteceu, Bieler de bicicleta. O Wilson ameaçou a sair, não saiu, voltou e os argentinos são especialistas nesta jogada por cima, levantam de qualquer jeito lá para ver o que dá. Esta agora foi no capricho, a bola ajeitada por cima, o Wilson não saiu ou ameaçou, não dava para ele na verdade. A zaga ficou olhando em condições, apareceu do outro lado o Bieler com 28 minutos de jogo, o Belgrano abre o marcador. Ficou difícil, o Curitiba agora precisa de dois gols, dois gols, vencer de virada por 2-1 para forçar a cobrança de pênaltis de Lazari. E um verdadeiro golaço, eu falei que quem iria bater o escanteio era o Lujan, trocou, quem bateu foi o Soares, ele pediu para o Lujan sair e chegou o craque do time. E ele bate de uma maneira diferente, mais aberta, uma jogada ensaiada com dois desvios de cabeça, a defesa do Curitiba não o marcou ninguém, não conseguiu tirar a bola. E depois essa linha de passe de cabeça, Bieler. Boa abertura na direita para a descida de Benítez, ele domina o Paraguai, o Rentes é lateral, vai para o cruzamento, colocou a balanária para subir, o toque de cabeça para o gol, olha o gol, olha o gol. Taná, 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 Iago, tá lá. Gol! Goxa na Copa Sul-Americana, numa jogadaça que começou com o Leandro pela minha esquerda, observando a abertura e a liberdade de Benítez na direita. Tocou para ele, ganhou, foi para a linha de fundo, cruzamento perfeito, encontrando a chegada pelo meio de Iago Dias de cabeça. Aos 42 minutos e meio, está empatado o jogo no Mário Alberto Kempis e a esperança, a esperança para o torcedor Coxa Branca aqui em terras argentinas, em Córdoba. Para colocar um pouco de silêncio, esta torcida que não para de cantar, canta a todo momento. O Coritiba empata, um bonito gol do Verdão e é pulso e nasce o Chevrolet. Com 42 minutos o Verdão empata numa jogadaça pela direita, Iago Dias de cabeça, faz Iago Dias, faz porque você sabe que ele gol que a galera gosta. Belgrano 1, Curitiba agora também o de Lazari. Cruzamento bateu no adversário, a bola espirrada voltou para ele, bateu de novo. A bola depois de bater por último no Rocazai em mais um escanteio para o time Coxa Branca na direita de Lazari. Lazari. Kazin fez o lançamento para o Iago, ele invadiu a área ali pela direita, bola dominada já no alto, ela estava quicando, tentou um cruzamento forte ali com o chute de virada, mas foi bloqueado pela marcação. Juan cobra o escanteio. Daqui a pouco a informação do gol, aqui tem escanteio, Curitiba pela direita, 19 agora, Juan para a bola, o estádio um pouco mais quieto, menos efusivo, torcedor do time do Belgrano. O Curitiba pressiona, quer o gol da virada, vem Juan para a bola, perda a canta, levantou para o toque, cabeça para o gol, bola entrou, e o gol, está lá, 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 está lá. Gol! Gol! Coxa! Gol, coxa! Gol, coxa na Copa Sul-Americana! Gol de Neri parelo de cabeça, ele subiu, ele antecipou, é isso aí, Curitiba, bem ao estilo sul-americano, bola por cima, brigado, com levantamento, todo mundo chegando, pegando. É desse jeito que se passa de fase, e o gol da virada do Verdão acontece aqui no Mario Camps, Neri parelo, se deixando um pouco mais, alegre torcida, a ofícia leste do Belgrano, é buzinostos, o Chevrolet! O gol da virada, a coxa branca, para colocar a capital para, e se infesta! Enxuga o rosto por ali, e continua lá, o goleiro Olavi dançando de um lado para o outro, embaixo dos paus, é a característica do goleiro, vai demorar um pouco, por quê? Porque tem que tirar uma câmera, que está do outro lado, só que está dentro do campo, o árbitro viu e disse que não pode ficar lá, mandou tirarem, por isso vai demorar um pouquinho até a primeira cobrança. É verdade, o pessoal invadiu com a câmera para filmar, está lá o cameraman e o seu assistente, dentro da grande área, tudo bem que está sendo feita a cobrança aqui do outro lado, mas o câmera foi lá para dentro com o seu equipamento, e o quarto árbitro, orientado pelo árbitro do jogo, vai lá da orientação, pede que o pessoal da televisão se retire das quatro linhas, nas quatro linhas somente, os jogadores e a arbitragem, e o árbitro. Jogadores do Curitiba abraçados, comissão técnica na área do Curitiba, na área técnica abraçados, jogadores do Belgrano também, vamos para a cobrança, agora sim, é para o Curitiba, a primeira, capricha, Leandro, toma a distância, autorizado, Leandro, colocou para a bola, bateu para o gol, bateu mal! Bateu no meio do gol, em cima do goleiro, o goleiro ficou parado, só se protegeu para a bolada. Leandro bateu muito mal, Belazari! Perdeu o gol, pegou muito mal, essa cobrança no meio, quando o goleiro cai para o canto, ficou bem difícil para o goleiro, só que o Olavi conseguiu perceber que o Leandro iria bater ali, ficou parado, bola explodiu no goleiro argentino, Olavi, pegou o primeiro pênalti cobrado por Leandro. Leandro está sendo consolado agora pelo Carlinhos, pelo Nery Vareiro, pelo Alan Santos, e vem a cobrança, o Wilson no meio do... O gol, o Soares é quem vai para a cobrança, Soares, Matias Soares, não é o Gaston, né? Esse é o outro Soares. Matias. É o Matias, Matias Soares, como ele é chamado por aqui. E o gol perdido pelo Leandro, a cobrança perdida pelo Leandro, colocou fogo no torcedor, que agora começa a ficar eufônico de novo e não para de cantar. O Wilson no meio do gol, capricha o Wilson, quem sabe você? Vem Soares para a cobrança, perto da direita, vem o salto para o gol e é gol! Matias Soares faz o primeiro gol na cobrança de penalidades, na cobrança de pênaltis. Curitiba perdeu com o Leandro, bateu no meio do gol, bateu em cima do goleiro, que colocou o braço para a bola explodir em cima dele e sair. E Matias Soares agora bateu forte, canto esquerdo, bola no alto, gol do Belgrano Belazari. Sem nenhuma chance, cobrou firme no alto e a bola entrou. O Wilson caiu para o lado esquerdo. Vamos para a cobrança, expectativa aqui no Mario Campes. No meio do gol, Olavi mais uma vez. Vai lá para a meta, o goleiro do Belgrano. Antes, ele não deixou de dar aquela passadinha para incomodar o jogador do Curitiba. Quem bate aí dela? Está difícil de identificar com esse número, hein? É o Bernardo, né? Bernardo toma distância. Vamos para a cobrança, tem que caprichar o Bernardo. Bernardo, autorizado, vem a cobrança, correu para a bola, perna de meta, bateu para o gol. E gol do Verdão aqui no Mario Campes. Está lá o primeiro pênalti convertido pelo time Coxa Branca. Bernardo bateu bem como manda um figurino. Uma pancada de Lazari. Soltou uma bomba cruzada ali, a bola mais para o lado esquerdo. Até que não foi rasteira, foi a meia altura, mas foi muito forte. O goleiro não chegaria de jeito nenhum. Curitiba faz o primeiro. Agora, de novo, a responsabilidade ali com o Wilson. Vamos para a segunda cobrança do time do Belgrano. Curitiba, em duas cobranças, fez um gol. Leandro perdeu o primeiro pênalti. No segundo cobrado, Bernardo fez. Primeiro pênalti, colocado por Matias Soares pelo time do Belgrano. Gol. Agora vem ele, que costuma fazer gols com a bola rolando. Com o jogo em andamento. Agora vem no jogo parado com a cobrança do pênalti. É Bieler ou é o 16 que está lá, hein? É ele mesmo. Bieler com a 16. Bieler com a 16. Claudio Bieler toma distância no meio do gol. Tem o goleiro do Curitiba via cobrança. Cobrou muito bem, Claudio Bieler. Segunda cobrança do time da casa. Goleiro Wilson caiu para a esquerda. Ele bateu com a perna direita, chute forte. Canto direito, lado contrário de onde caiu o goleiro do Curitiba. Foi para a esquerda o Wilson, bala no canto direito de Lázari. Cobrança muito parecida contra o Matias Soares. Wilson caiu para a esquerda. Cobrança foi firme, uma bomba forte. Mais para a direita ali do goleiro, no alto, sem nenhuma chance. E agora o César Gonçalves vai chegando para a cobrança o Maestrico. Vem Maestrico, o venezuelano. César Gonçalves para a cobrança da terceira. Cobrança. Vem para bater a cobrança terceira do Curitiba. Vem para ele, vem para a bola, digo César Gonçalves. Maestrico ajeitando a bola. O Artro conversa com ele. Saindo para o lado. É o Juan. Para autorizar. É o Juan, né? Muito bem. Juan, Juan vai para a bola. Era ele. Parecido assim, de longe. Está difícil também com essa numeração e também é muito longe aqui. Vamos para a cobrança. Toma distância. Está na meia lua da grande área. Juan tem que caprichar. Juan. É a terceira cobrança do Curitiba. O árbitro autoriza. Juan vem para a bola, se dirige a ela. Correu bem com a perna esquerda. Vem a batida. Juan bateu no canto alto esquerdo. E a gol do Verdão. Está lá. O segundo pênalti com a Xabranca. Na meta de Olavi. O goleiro do Belgrano. O Juan bateu bem. Bateu com categoria. Com paciência, sem força. Colocado. Canto alto esquerdo. O goleiro saltou. E a bola entrou, Delássari. E essa bola entrou porque foi muito bem batida pelo Juan. A bola ali pegou na lateral da rede. Até perto do ângulo. Porque o Olavi caiu para o canto certo. Agora, o Lema. O zagueirão na cobrança. Ele vai zagueirar, hein? Vamos secar ele, Dela. ET, vamos secar ele, ET. Vai para fora, hein? Vai para fora. Vamos secar o Lema. É zagueirão. Ele vai ter que zagueirar. Ele vai ter que zagueirar. É a terceira cobrança do time do Belgrano. Toma a distância. Na meta tem o Wilson. Vem o zagueirão. Vai zagueirar. Está pronto para zagueirão. O Cristian Lema. Autorizado. Correu para a bola. Perna à direita. Bateu para o gol. Que isso. Nada disso. Bateu com categoria. Ficou estático o Wilson. Ele deu um tapa do lado esquerdo. O Wilson ficou não sabendo para onde ir. Ficou parado. A bola morreu no canto esquerdo. Terceira cobrança do Belgrano. Terceiro gol, Delássari. Zagueirão foi nada, né, Jacir? Ele bateu muito bem. Deslocou ali. O Wilson ficou estático. Esperava uma cobrança no meio. Bola no cantinho direito. E o Belgrano está na frente. Três a dois. Tem que fazer, Curitiba. Vamos para a cobrança. Vamos aguardar quem vai bater esse pênalti lá. No meio do gol. O goleiro Olavi. Jogador do Curitiba. Gonzales. Tomando distância para a cobrança. Maestrico César Gonzales. Agora é a vez dele. A quarta cobrança do Curitiba. Tem que fazer, Gonzales. O goleiro está na minha lua da grande área. Vai as para ele do torcedor. Toma distância. O atro conversa com o goleiro. Fala alguma coisa com o goleiro que não para de... Sassaricar lá embaixo do gol. Olavo, goleiro do Belgrano. Do Belgrano, digo. Vem a cobrança. Vem a autorização. Gonzales. O Maestrico. O Maestrico vem para a bola. Toma distância. Correu. Carro para a direita. Bateu no canto. Olha o gol. Está lá. Está lá. Gol. Coxa. A terceira cobrança e muito bem batida. Correu. Bateu. Rasteirinho no cantinho. Goleiro para a direita. Bola no canto esquerdo. De Lázari. Sem nenhuma chance para o goleiro, Olavo. Bola rasteirinha ali com categoria do Gonzales. Conseguiu fazer o gol que coloca, recoloca o Curitiba aqui na briga. Agora é o Luna, né? Número 21 que vai para a cobrança, né, Jacir? É, aqui a distância assim. Luna, exatamente. Número 21, Sebastián Luna. Vem para a cobrança. Quarta cobrança. É o momento para o goleiro do Curitiba fazer o seu trabalho. Para colocar a sua estrela para brilhar aí, seu Wilson. Wilson, tem que pegar essa, o Wilson. Toma distância. O Wilson se aproxima ali do Luna e também do Arthur para conversar um pouco. O Arthur dá uma bronca nele. Ele vai lá para o meio do gol. Ergue os braços, pula, salta. Olha para a chuteira, se ajoelha. Os braços no joelho. Está agachado, observando a cobrança. Vem Luna. Correu para a bola, bateu para o gol. Wilson! O Wilson! O Wilson, espetacular! Aquela cobrança também não foi tão boa assim. Ele bateu quase no meio do gol. O jogador da equipe do Belgrano ficou tudo igual agora. Agora, quatro cobranças, três gols para cada lado. Ele bateu o Wilson, esperto, caiu para a direita e fez a defesa de Lázari. Bateu mal o Luna e se aproveitou muito bem o Wilson. Cobrança ali perto do meio. Fraca, bola baixa. O goleiro só se movimentou para o lado direito e conseguiu espalmar. Grande defesa do Wilson. Luna perdeu. E agora ele mesmo. O Wilson vai para a cobrança. O Wilson vai para a cobrança. Ele quer brilhar. Ele pegou um pênalti e vai para a quinta cobrança do Curitiba. Tem que fazer. Tem que fazer contra o goleiro. Depois ele vai enfrentar a última cobrança do time do Belgrano. O Wilson para a bola autorizado. Correu para a bola. Bateu para o gol. Olha o gol. Está lá. Está lá. Gol! O coxa Wilson bateu com categoria como um jogador de criação com habilidade para enfiar o pé na bola e colocar onde quer. Colocou no cantinho direito. Olavo e caiu. A bola entrou. Curitiba converte. A quarta cobrança de cinco. Cobranças de cinco. Cobranças de cinco chutes. Quatro na meta aniversário. E agora a responsabilidade para o time do Belgrano. Silêncio. Silêncio no Mário Kempis de Lázari. Grande cobrança do Wilson. Firme no cantinho. Nenhuma chance para o Olavo que nem chegou perto da bola. Curitiba está na frente. Quatro a três. É a última cobrança na primeira série. Gaston Soares vai bater. Gaston Soares. Se não fizer, acabou. Ele toma distância. Quem sabe agora a classificação do Curitiba. O Wilson está louco para pegar. A estrela dele mesmo com o céu fechado e com chuva já brilhou e vai brilhar mais ainda. Está no meio do gol. É pressão para o Gaston Soares. Autorizado correu para a esquerda. Vem a batida. Bateu para o gol. Wilson! O Wilson é espetacular. Toca o hino aí. Toca o hino aí. Toca o hino aí, ET. Curitiba na próxima fase da Copa Sul-Americana. O Wilson. O Wilson. Ele tem que ser recebido com muita alegria pelo torcedor. Ele tem que ser ovacionado em Curitiba. Ele defendeu. Ele foi lá e bateu. Depois ele pegou de novo. O Curitiba vence na cobrança de pênaltis. Nas cobranças de pênaltis por 4 a 13 está na fase seguinte da Copa Sul-Americana. É espetacular o Wilson. Eu estava observando daqui. Eu senti que sua estrela brilharia o Wilson. E ela brilhou. Você merece o Wilson. Espetacular o gol do Wilson. O Curitiba vence o meu grande virada. Derrouve o placar de Curitiba. E vence nos pênaltis de Lázaro. Grande cobrança. Grande defesa. Grande defesa. A segunda do Wilson. Logo depois dele marcar o gol. O Curitiba vence nos pênaltis. O Curitiba vence nos pênaltis. O Curitiba vence. O Curitiba vence nos pênaltis. O Curitiba vence nos pênaltis. E em nao... Música Vamos ao país de lutar, vamos em busca da vitória, em busca da vitória, vim pra te apoiar Vamos em busca da vitória, em busca da vitória, vim pra te apoiar